Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, essa é a resenha Esse vídeo é sobre o... Volta É a resenha do BB Cream Nivea Esse aqui ó Que eu comprei acho que faz mais de um mês E... enfim Aí vim falar dele Eu tava super ansiosa pra provar e tal E... só que assim Eu não sei se o que eu entendo por BB Cream tá errado Ou o que acontece As entendidas aí de maquiagem, de BB Cream e essas coisas de base e tal Se quiserem me ajudar me comunicando alguma coisa que talvez eu não saiba Eu vou agradecer Então, porque o que eu entendo de BB Cream Pelo menos o que eu imaginava do BB Cream é o seguinte Eu achava que era um produto de skin care Primeiramente, assim Um produto de... É... de pele mesmo De cuidados da pele E... eu achava que daí É tipo assim O topo do BB Cream era hidratação É... enfim É... É... hidratante Que mais? É FPS, né? Contra o sol É... deixando a pele macia Eu achava que primeiro de tudo vinha o cuidado com a pele Daí, lá por último, tinha um toquezinho de cor Pra poder dar uma uniformizada Mas bem de leve, assim Uma coisa bem... nada com uma base, entendeu? Pelo menos é assim que eu entendo sobre os BB Creams É o que eu imaginava sobre os BB Creams É... que era isso Que era um produto de skin care E que... levemente dava uma uniformizada na pele É... esse BB Cream da Nivea Eu vejo que a... a principal... é... a principal preocupação dele É realmente uniformizar a pele Então eu vejo ele como mais uma base com hidratação Do que um BB Cream E... e como eu não curto base Complicou um pouco É... ele... ele é base Pra mim Né... ao meu ver Eu usei ele há alguns dias E eu vi que ele tem uma cobertura de base É... e até uma base média Eu não diria nem que é uma base, assim É... é... leve Que eu... eu geralmente... eu não uso base Eu não gosto de base É... quando eu uso, assim Raramente que eu uso uma base Eu uso aquelas super leves, assim Que... sabe? Que praticamente se mistura com a pele E... e... enfim E... e ele não é assim Definitivamente É... o BB Cream Ele... 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 Ele fica uma camada de... 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 de maquiagem É... é uma maquiagem Eu vi ele como uma base maquiagem mesmo Assim... ele... 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 ele dá uma uniformizada Muda a cor Você tem que passar bastante em todos os lugares Pra que a cor fique uniformizada Então assim... eu vi que a primeira coisa que ele tem É a base E daí óbvio Aí tem aqui hidratação e tal, tal, tal Mas como eu não gosto Controlo o brilho realmente Cobre marca Uniformiza Que pra mim é o que uma base faz, né Cobrir marcas Uniformizar as cores Minimizar os poros Isso é uma... é uma base que faz isso, né E... e... enfim Então pra mim ele é mais uma base ainda média Não é nem aquelas bases light Uma base média Do que necessariamente um cuidado da pele, assim Um creme ou coisa parecida FPS Ele tem super pouco E eu sou meio... Complicada com isso Eu gosto muito de... Principalmente agora no verão Eu geralmente uso diariamente protetor solar Eu... eu... eu tiro o meu... Não uso nenhum tipo de base Nenhum tipo de nada De manhã eu passo protetor solar E daí passo uma maquiagenzinha por cima, né Pó, corretiva, essas coisas Então eu uso diariamente no... 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 Verão base... é base Protetor solar Pelo menos fator 30 E ele... esse aqui tem uma proteçãozinha ridícula Ó... FPS 10 Tipo é uma proteção praticamente de inverno Eu diria Sabe? Assim... vou guardar Não vou usar no verão Até porque é absurdo Eu já não uso base Ainda é uma base que não tenha nada de FPS Menos ainda Então eu vou guardar Provavelmente vou usar no inverno Pra ver como é que funciona Porque a minha pele no inverno Ela até se comporta diferente Vou... vou procurar usar no inverno Mas assim... é... eu vou realmente usar como base É... quando eu for sair Provavelmente não vou... não vou usar diariamente Porque eu não uso base diariamente Não gosto de usar base diariamente Então... não vou usar diariamente Mas assim... recomendo pras meninas que usam base e tal Não recomendo tanto no verão Porque é aquela coisa... verão... eu acho que... De qualquer forma a gente tem principalmente no verão Que cuidar... é... né... a proteção solar E eu acho que uma proteção de 10 é muito pouco pro verão nosso aqui Então... enfim... é... é o que eu falei Recomendo... recomendo com base pra noite Entendeu? As meninas querem usar base pra noite É interessante Ou... no inverno Que é o que eu vou usar Então eu vou guardar Não curti muito Porque eu realmente achei que era mais skincare Mais cuidado de pele Mais hidratação e tal Do que... propriamente é cor E no fim não é No fim é cor Então... não curti muito pra mim Mas vou guardar e provavelmente vai usar aí Durante a noite Talvez que eu saia e tal Faça uma maquiagem mais pesadinha e tal Durante a noite Provavelmente eu vou usar Como base E... é isso Gente... é... desculpa a minha voz Minha voz tá meio rouca Peguei umas gripe meio doida aí E... tô meio rouquinha É... vou fazer compra... site... é... site... loja... é... nossa Vídeo de compra desse mês Só que eu tô esperando chegar algumas compras que eu fiz online Por isso que os meus vídeos de compra sempre dão uma atrasadinha Nunca é no começo do mês Porque eu faço compra e eu espero chegar Então tem que esperar várias coisas chegarem E... enfim, gente, é isso Obrigada, viu? Beijo Até o próximo vídeo Tchau